É grave o estado de saúde do menino de 8 anos atingido por uma bala perdida durante um evento em uma escola no Rio de Janeiro. Ele foi atingido na cabeça. Ninguém sabe de onde veio o tiro, nem quem puxou o gatilho. Na comunidade em Bangu, no Rio de Janeiro, era dia de reunir as crianças num evento na rua da escola. Caio Guilherme Barauna tem 8 anos e é filho único. Ele estava com a mãe, que é professora, e dá aulas de reforço. Ele estava na fila para pintar o rostinho dele. Já acabaram de chegar, não tinha nem 10 minutos que o Caio estava na frente. Caio foi levado para o hospital mais próximo no carro de um amigo da família. Naquele momento, ninguém sabia da gravidade, muito menos que ele havia sido atingido por um tiro. A polícia civil informou que investiga de onde partiu o disparo. No final de semana, ele foi transferido para um hospital de referência em neurocirurgia. Passou por uma operação e, segundo os médicos, o quadro é gravíssimo. A família foi ouvida pela polícia. Não há relatos de tiro, nem operação na comunidade naquele momento. Estava tudo muito tranquilo. A cada 17 dias, uma criança é baleada no Rio de Janeiro. O dado é do Instituto Fogo Cruzado, que monitora os números da violência. Das 100 crianças baleadas no estado, entre 2016 e 2021, 76 foram vítimas de balas perdidas. 17 delas estavam dentro de casa e 4 na escola ou no caminho de ida e volta. 20 morreram. Houve uma pesquisa onde perguntaram para os cariocas sobre o medo. Qual era o medo dessas pessoas? E 92% responderam que têm medo de ser vítima de bala perdida. Então, a gente precisa apostar em inteligência para poder reduzir isso. A gente precisa de políticas públicas que sejam focadas na vida, na preservação da vida e não no confronto puro e simples. Tchau.